Como todos nós sabemos, é fundamental conhecer a qualidade, a composição, tanto faz química, física e microbiológica, da água que consumimos. Porque esses fatores afetam diretamente a nossa saúde e o nosso bem-estar. O nosso projeto foi coordenado pela Lua Kikova. O nosso departamento, neste projeto, deve trabalhar junto ao Departamento de Higiene, Saúde e Segurança. Temos o projeto realizado a 90%, porque faltam as últimas análises na área química, que são as análises dos sulfatos e carbonatos. Foi um projeto muito desafiador e estamos felizes por poder contribuir nesta descoberta, porque foi algo que para nós foi mesmo muito, muito, muito interessante. Tivemos vários desafios, mas conseguimos superar todos eles. Tivemos vários desafios, mas conseguimos superar todos eles.